Uma linha inteira sendo descontinuada da Mahogany Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem Se você é novo ou novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos Eu convido você a se inscrever aqui no canal Se você é uma perfumaria assim como eu Já peço pra deixar o like agora no início do vídeo que me ajuda bastante, tá bom? Me sigam lá na rede vizinha que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês Me sigam por lá, que por lá eu sempre posto conteúdos diferentes Vamos lá gente, a Mahogany continua aí descontinuando algumas fragrâncias Ela entrou em 2024 assim, né? Já tem dois vídeos aqui no canal de fragrâncias que foram descontinuadas recentemente, tá? Recentemente assim, esse ano, tá? De 2024 E agora a Mahogany tá descontinuando mais uma linha inteira, tá bom? E que linha é essa, Gabi? Para de fazer mistério, gente É a linha Gourmand aí da Mahogany Que é a linha Chic & Fun Ela tá descontinuando a linha completa, tá? Que são quatro body splashes e seus hidratantes Sim, ela tá descontinuando tudo Por que, Gabi? Não sei Não sei, gente Porque eu não me lembro quando eles foram lançados, tá? Não me recordo Não sei se foi em 2022 Não foi ano passado, não Eu acho que foi em 2022 Não me recordo Enfim, tá descontinuando a linha completa Não sei por que E assim, eu tenho vídeo no canal De duas fragrâncias delas, tá? E as outras duas eu não tenho resenha Mas eu tava pra trazer esse vídeo há um tempão, tá? Tanto que foi um pedido aí de uma inscrita Uma solicitação da inscrita Lelu Um beijo pra você, Lelu Ela já tinha me pedido já tem um tempo Só que eu não trouxe Não tinha trago, né? Porque tava faltando um na minha coleção Que eu vou mencionar Que era o Crepe Suzette E eu falei Eu não vou fazer um comparativo só com três Faltando uma Então eu preciso conhecer a minha quarta, né? Então eu adquiri essa fragrância Demorou um pouquinho pra chegar E vamos lá E quando chega É... Um pouco antes de chegar É que eu fiquei sabendo Que tava descontinuando a linha completa Falei, gente Não é possível Não é possível, né? Enfim Vou fazer aqui Uma breve pincelada aí Nessas quatro fragrâncias, tá? Vou dizer qual é A ordem de preferência minha Do meu gosto, tá bom? E assim Já vou adiantar pra vocês, gente Qualquer produto da Marrogan Principalmente esses daqui Procura a Lady Anne Vou deixar o contato dela aqui Tá bom? No box de informações Vão ficar todos os contatos da Lady Anne Entre em contato com ela Porque ela tem alguns em estoque Em pronta entrega Inclusive ela tá com uma promoção boa Eu acho que ela ainda está com uma promoção, tá? Que é Levando o Body Splash Mais o hidratante Se eu não me engano Tá por 70 reais, gente Vale super a pena, tá bom? Vale super a pena mesmo Então Se ficar interessado em algum Entre em contato com a Lady Anne Diga que tá vindo através aqui do nosso canal Perfumania by Gabi Castro Que ela pode te dar um desconto Ela te dá um mimozinho, tá bom? E ela entrega pra todo o Brasil Tanto que essa fragrância aqui Veio lá da Lady Anne Então vamos lá Vamos pra lá do primeiro, tá? Que é o Naked Cake Naked Cake, tá? Não tem resenha dele no canal E ele também Eu não tenho o hidratante Eu só tenho hidratante de dois Daqui desses quatro, tá? Esse aqui eu não tenho hidratante Eu tenho o Body Splash E gente Todos eles são doces, tá? É pra quem curte Fragranças doces, tá? E gente, olha Ele é bem doce Nossa Nossa Ele abre bem doce E é meio meladinho, sabe? Ele é gourmand mesmo E ele é bem gostoso De você ficar sentindo na pele, sabe? As fragrâncias gustativas É... Dá isso, né? O que é fragrância gourmand? São aquelas fragrâncias Que te dão água na boca Que te dão aquela sensação gustativa mesmo, sabe? Que te dão vontade de morder a pele Então isso são fragrâncias gourmand Ele tem um toque frutado, sabe? Com a nota de figo É... É aquele cheiro de doce de figo Caramelizado e abaunilhado É isso, essa fragrância Ele tem uma saída É... Até marcante e explosiva, assim Logo no seu início Pra um Body Splash, tá bom? Mas depois, conforme ele vai evoluindo Ele vai se acalmando Mas mantendo o seu dulçor, tá? Porque as quatro fragrâncias, assim Pra Body Splash Eles tem um bom desempenho na minha pele Tanto em projeção quanto em fixação Tá? Eu diria, assim, que ele Projeta aí mais ou menos Uma hora Até uma hora e meia Você sente bem E de fixação Fica em torno aí De mais cinco horas Às vezes seis horas Na minha pele Esse é o Naked Cake, tá? O próximo que eu vou mencionar Tem resenha no canal Então no final desse vídeo Eu vou deixar linkado O videozinho Pra você assistir Uma resenha mais detalhada Dessa fragrância, tá? Que é o Vanilla Cupcake Tá? O Vanilla Cupcake Gente, esse aqui É baunilha Nossa É baunilha Pura baunilha, tá gente? É baunilha do início Ao fim da evolução Dessa fragrância É baunilha Então esse aqui É pra quem curte Fragranças bem Abaunilhadas mesmo Tá bom? E ele já abre também Bem docinho Parece um cupcake De baunilha Sabe, gente? Delicioso Aquela baunilha Gourmand mesmo, tá? E ele é um perfume Cremoso E ele já abre também Bem explosivo, tá? Mas é só no início também Conforme ele vai evoluindo Ele vai se acalmando um pouco Mas mantendo também O seu dulçor, tá? E ele é aquele doce Confortável de usar Todos eles São aqueles doces Que são confortáveis Sim de usar, tá? E eu também sinto Chantilly aqui Uma mistura de baunilha Com chantilly, tá? E ele é bem similar, gente Ao Vanilla Lace Da Victoria's Secret Eu vou deixar a fotinha Aqui pra vocês Gente, eu usei Muito Victoria's Secret Na minha vida Da época da universidade Usei bastante Muito mesmo, tá? E eu tenho só o hidratante Eu não tenho nenhum Victoria's Secret Por incrível que pareça Eu acho que eu usei Tanto que eu dei uma enjoada Então eu não tenho nenhum Victoria's Secret Na minha coleção Eu tenho até a vontade De ter novamente Mas os novos, tá? Os antigos Acho que eu já saturei Queria conhecer Essas fragrâncias novas Se vocês conhecem algum Tem alguma sugestão Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar, tá bom? Então assim Quem conhece o Vanilla Lace Aquele antigo Tradicional Da Victoria's Secret Gente É o mesmo aroma Tá? É o mesmo cheirinho Então assim Quem gosta do Victoria's Secret O Vanilla Lace Também vai amar O Vanilla Cupcake Da Marrogane Tá bom? Então esse aqui É o segundo Mencionado no vídeo De hoje Vamos falar agora Do terceiro Que é o Fruity Smooth Fruity Smooth Esse aqui Eu tenho hidratante Tá? Depois eu vou falar Um pouquinho do hidratante Então esse aqui Eu tenho o hidratante Dele E gente Ele é aquele Frutado Bem Ai gente Ele é aquele Frutado Bem doce Tá? O seu dulçor Vem do frutado Ai gente Esse aqui é pra quem curte Frutados Frutados Doces Tá? Não é nem adocicado É frutados Doces E é cítrico Também Tá? Meio cítrico Também Maravilhoso E eu não acho Enjoativo E nem invasivo Tá bom? E ele é fresco Ao mesmo tempo Ele é aquele Frutado Doce E fresco Sabe? Bem veranil Sabe? Bem primavera E verão Mesmo Ele combina Com verão Tem gente O frutado Do pêssego Já bem evidente É bem evidente Mesmo Já no início E ele fica Aí no decorrer Da evolução Dessa fragrância Você sente Esse frutado Do pêssego Então quem gosta De fragrâncias Com pêssego Vai gostar Do frutismo Tá? E eu sinto Também O frutado Do maracujá Também São os dois Frutados Que eu sinto bem O pêssego E o maracujá Mas na minha pele O que se sobressai Mesmo É o pêssego Tá? Mas você também Sente o frutado Da manga É esse frutado Amarelo Sabe? Maravilhoso É um perfume Também cremoso Tá? E ele parece Uma batida Adocicada Dessas frutas todas Junta essas frutas todas O pêssego O maracujá A manga Junta tudo Coloca açúcar E faz essa batida Gente É o que traduz Essa fragrância Maravilhoso Tá? Então esse aqui É o terceiro Mencionado aí Dessa coleção Chiquem Fã da Marrogan Que é o Fruit Smooth Também tem resenha No canal No final do vídeo Eu vou deixar linkado O cardzinho Pra vocês assistirem Uma resenha Mais detalhada Dessa fragrância E vou mencionar O hidratante Que assim Eu tenho só dois Mas pelos dois Eu imagino que Todos os quatro São assim Tá bom? O que Gabi? Deixa eu passar Desse outro lado aqui Todos eles Ele tem uma travinha Tá? Todos eles Tem uma textura Maravilhosa Os hidratantes Da Marrogan Arrasam Tá? São hidratantes Bem frescos Bem diluídos Bem assim Perfeitos Pra primavera E verão Não pesa São refrescantes Sabe? Maravilhoso E todos eles Pelo menos Esses dois Que eu tenho Eles tem o mesmo Aroma Do Body Splash Tá? Maravilhoso Então esse foi O terceiro Mencionado Tá? Que é o Fruit Smooth Tá? Agora vamos Para o quarto Ah! Eu esqueci De mencionar Né? No Vanilla Cupcake Eu tenho O hidratante Também Tá? São os dois Hidratantes Que eu tenho O do Vanilla Cupcake E o do Fruit Smooth Tá? Como eu mencionei A mesma textura Bem Diluído Não é pesado Não é denso Tá? E tem o mesmo Aroma Do Body Splash Tá bom? Perfeito Quando você usa O conjuntinho Potencializa aí Ainda mais aí No quesito De fixação Da fragrância Tá bom? Maravilhoso Tá? Então E vamos Vamos para o quarto E o último Que era o último Que faltava Na minha coleção Que não tem Resenha no canal E eu não tenho O hidratante Que é o Crepe Suzette Crepe Suzette Então esse aqui Foi o último Que chegou Na minha coleção Tava faltando ele Então eu não queria Fazer o vídeo Para a Lelu Lelu me perdoa Por ter demorado Trazer esse pedido Mas eu queria Fazer completinho Aí Para você E para todos vocês Tá? Então tava faltando Crepe Suzette E gente Esse aqui Eu comprei No blind Né? Que eu queria Fechar a coleção Trazer para vocês E não me arrependo Gente Que Que delícia E é a minha Fragrância do dia Tá? É a minha Fragrância do dia Maravilhoso Gente Esse aqui Ele também Já abre Bem doce Todos os quatro Já abrem Bem doces Tá? São bem Evidentes Marcantes No início Mas conforme Vai passando Tá? Ele vai Se acalmando Tá? Mas o dulçor Se mantém Ele não cai Assim No quesito Projeção E fixação Mas eles São mais Bombásticos Logo assim Na sua primeira Uma hora Uma hora e meia Depois ele dá Uma acalmada Tá? Então não se assustem Ele tem uma Abertura Fresca Também Apesar do dulçor Ele também Tem uma abertura Fresca E ele tem Um toque azedinho Gostoso De sentir Sabe? Aquele toque azedinho Por conta da nota De limão siciliano Tá? Ele tem limão siciliano Na sua pirâmide Ofativa Que traz esse toque Azedinho De saída Tá? E se mantém Também Tá bom? Eu diria Assim Que ele é o mais Versátil Entre os quatro Eu vou fazer o comparativo Melhor Tá bom? Pra vocês Ele também Tem uma cremosidade Gente Aqui nessa fragrância Que vem Da nota de baunilha E da nota de coco Gente Você quando borrifa Eu nem vi A pirâmide Ofativa Eu nem sei Se realmente Ele tem coco Mas ele realmente Parece que tem Sim coco Aqui Sabe? É uma mistura De baunilha Com coco Quando eu borrifei Essa fragrância Quando chegou Pra mim Lá da Lady Anne Vou deixar o contato Dela aqui Pra vocês Gente Corre atrás Da Lady Anne Que ela ainda Tem em estoque Ela tá com uma promoção Perfeita Muito boa Body Splash Mais hidratante Acho que por 70 reais Vale super a pena E quando eu borrifei A minha filha Falou logo Nossa Tem coco Nessa fragrância Ela já tá Com o olfato dela Ficando apurada Puxando a mamãe Então A Diana Minha filha De 9 anos Ela já falou Que tem coco Nessa fragrância E realmente Você sente O filho Thor Também De 7 anos Também falou Que tem coco Ele também gosta Ele também Fica curtindo Aí os meus vídeos Eu tenho que mencionar Os dois Porque eles ficam pedindo Para eles serem Mencionados no vídeo Enfim Thor Tô te mencionando No vídeo Tá bom filho Beijo Gente Ele realmente Parece um crepe Né Assim Uma mistura Desse crepe É de baunilha Com coco Tá E por cima Coloca assim Uma calda De limão Bem docinha E suculenta Sabe É isso Que traduz Essa fragrância Gente E com um toque Assim Do dulçor Da cana de açúcar Tá É isso Essa fragrância Tá Bem equilibrado E ele é um cítrico Gourmand Então esse aqui É para quem curte Fragrâncias frutadas Aquele Fragrâncias mais cítricas Doces Vai gostar mais Do crepe Suzette Tá bom Então esse aqui É o quarto Do vídeo Né O quarto Fechando essa coleção Chic and Fun Da Marrogani Que é uma coleção Bem gourmand Mesmo Tá Todos os quatro São bem gustativos Mesmo Você ama Perfumaria Ama a Marrogani Se inscreva agora No canal Ative o sininho Para não perder Nenhum conteúdo Nenhuma resenha De fragrâncias Nenhum lançamento Tá bom Que eu estou sempre Trazendo a perfumaria Da Marrogani Aqui para o canal Então vamos lá Agora para o comparativo Tá bom Vamos lá Descrevendo melhor O Fruit Smooth É para quem curte mais Todos eles são doces São para quem curte Fragrâncias doces Tá Mas o Fruit Smooth É para quem curte Também aqueles frutados Tá Quem curte frutados Adocicados Tem tudo para gostar Do Fruit Smooth Tá O Crepe Suzette É para quem curte Fragrâncias mais cítricas Né Puxado mais por cítrico Vai amar O Crepe Suzette Tá bom O Vanilla Cupcake É para quem Olha meus cabelos Aqui no meio O Vanilla Cupcake É para quem curte Mais a baunilha Quem curte Fragrâncias Abaunilhadas Aquela baunilha Mais gourmand Né Tem tudo para gostar Do Vanilla Cupcake Tá E o Naked Cake É para quem curte O lado mais caramelizado Aquele frutado Mais caramelizado Abaunilhado Também Mas quem curte Aquele mais meladinho Mais caramelizado Vai gostar Do Naked Cake Tá bom Então É um resumo De cada um Né Dessas quatro Fragrâncias Tá bom Gabi Qual que você gosta mais Agora vamos para a pergunta Difícil Eu vou colocar na minha ordem De preferência Tá bom Eu gosto dos quatro Eu uso os quatro Tá bom Então assim Nenhum deles Eu falaria Não Não gostei Gosto dos quatro Mas eu vou colocar Da minha ordem De preferência Tá bom Então vamos lá Em quarto lugar Que eu escolho É o Vanilla Cupcake Tá Não é porque eu não gosto Gabi Porque você colocou o Vanilla Cupcake Em quarto lugar É porque justamente Ele me lembra O Victoria Secrets E eu usei muito Gente Eu usava muito O Victoria Secrets Então Justamente por esse motivo Eu acabo usando ele Um pouco menos Por conta disso Tá Eu amo baunilha Mas ele me lembra muito O Victoria Secrets Então por isso Que ele ficou em quarto lugar Tá bom É para escolher Né Então ele ficaria em quarto lugar Por conta disso Tá O Vanilla Cupcake É o meu quarto lugar Em terceiro lugar Ai meu Deus É difícil É o Naked Cake Tá bom Eu deixei ele em terceiro lugar Porque ele É aquele docinho Mais Todos eles É muito gostoso De sentir na pele Ele é muito gostoso De sentir na pele Mas ele é Aquele docinho Um pouco mais meladinho E hoje em dia Eu opto por É Usar outros tipos De dulçor Sabe Esse dulçor Mais meladinho Já foi a minha época Mas eu gosto De usar Volta e meia Eu uso ele Tá É aquele docinho Mais caramelizado Mais meladinho Tá bom Mas como eu tenho Que botar em ordem Eu tenho Outros preferidos Aqui o Naked Cake Por causa do meu primeiro lugar Esse aqui tem que ser O meu primeiríssimo lugar Porque eu amo Amo O pêssego Dessa fragrância Eu amo Esse frutado de pêssego Gente É delicioso 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 Justamente por isso O Crepe Suzette Ficou em segundo lugar Porque eu gostei muito dele Ele é bem fresco Esse cítrico Olha que eu não sou muito fã De fragrâncias cítricas Mas esse cítrico Tá muito gostoso Esse toque azedinho Dele Mas ele é maravilhoso Gosto muito Tá bom Mas esse aqui tem que estar Em primeiro lugar Que é o meu preferido Dentre os quatro O meu preferido É o Fruit Smooth Por causa desse frutado Desse pêssego Que é maravilhoso Então esse aí É a minha ordem De preferência Tá bom É a minha ordem Assim ó Deixa eu ver se eu consigo Colocar todos na mão Ih ficou difícil Não sei Então ficou a minha ordem Ficou assim Primeiro lugar Segundo Terceiro E quarto lugar Do meu coração Maravilhoso Mas todos os quatro Valem a pena conhecer Quem curte também Fragrâncias doces Tá bom Outra coisa que eu quero Mencionar nesse vídeo É que esses dois Por exemplo aqui O Crepe Suzette E o Fruit Smooth Eu acho eles Um pouco menos Um pouco Menos doce Que os outros dois Tá bom Eu acho esses dois aqui Mais doce Do que esses dois aqui Por exemplo Esses dois aqui Eu acho mais versáteis Tá No verão Você pode usar Tranquilamente Ambas as fragrâncias Em dias quentes Tá Eu acho que pode Usar sim Combina Esse aqui eu já usei muito Esse aqui chegou agora Na minha coleção Então assim Não posso dizer No verão Porque aqui no Rio Grande do Sul Tá frio Mas ele é fresco Esse toque cítrico Combina com o verão Com dias quentes E esse aqui eu já usei Muito em dias quentes Principalmente lá no Rio de Janeiro Porque eu sou carioca Eu me mudei Recentemente Então Os dois eu acho Mais versáteis Você pode usar Em qualquer época No ano Inclusive no verão Tá bom Esses outros dois Por serem mais doces Tá Eu uso mais Em dias mais frescos Mais amenos Tá bom Então ele combina Mais assim Outono Inverno Primavera Se for um dia Mais ameno No verão Por mais que seja Body Splash Pode ser que incomode Um pouco Tá bom Então o videozinho É sobre isso É sobre falar Dessa linha Chiquem Fã da Marrogane Que tá sendo Descontinuado Mas se ficou interessado Em algum Procura a Leidiane Tá Que ela ainda tem Estoque Ela tá com uma promoção Muito boa Então não perca tempo Corre lá Procura a Leidiane Não esqueça de mencionar Que tá vindo através Aqui do nosso canal Perfumania by Gabi Castro Pra ganhar um descontozinho Pra ganhar um mimozinho Aí na sua compra Tá bom E é isso Se você conhece Alguma dessas fragrâncias Gente Coloca aqui nos comentários Se vocês gostam de alguma Se vocês não gostam Se lhe interessou aí Alguma dessas fragrâncias Coloca aqui nos comentários Que eu vou adorar Bater esse bate-papo Com vocês Deixa o like no vídeo Se você gostou do vídeo Se você chegou Até o final Se você curte A perfumaria da Marrogani Deixa o like Que me ajuda bastante Tá bom Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Nenhuma resenha De fragrâncias Nenhum lançamento Tá bom E se você já é inscrito Só vai lá Confere se continua inscrito E com o sininho ativado Pra não perder Nenhuma notificação Aqui do canal E nos vemos No próximo vídeo Um beijo Um beijo no coração De todos vocês E até a próxima Tchau